Música Dom Virgílio nomeia Padre Paulo Schmaia, se parco, paroquia, catedral dele. Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva, esteve a tetã, diocese dele, nomeia Padre Paulo Schmaia, mas paroco, paroquia, imaculada, concessão, catedral dele, tambem a vontade, no protidão, a tu servir, sarani, no igreja. Dom Virgílio, cardeal do Carmo da Silva, se parco, parquia, imaculada, concessão, catedral dele. Agradeço ao Paulo Schmaia, disponibilidade e confio ao Paulo Schmaia, para a paroquia, comandane, como amu Vigário, amu Dionildo, nebeorin, cessa usa esse meu aqui, no Senhor dos administradores, e o meu filho fala com o meu aqui, no Vigário, amu, com o conselho pastoral, no Sarani, Toma, paroquia, catedral dele, O ministro do Paróquia Catedral, Deonildo de Andrade Hateten, o parque do Fonte Beia, pelo serviço de aclutão, o Conselho Igreja no Sarane Catedral e a Paróquia Catedral. O Conselho Igreja no Sarane Catedral e o Conselho Igreja no Sarane Catedral. O Conselho Igreja no Sarane Catedral e o Conselho Igreja no Sarane Catedral e o Conselho Igreja no Sarane Catedral. Eu agradeço ao meu bispo, no Conselho Episcopal, que Deus seja de lineal, por confiança e dança. Eu agradeço o apoio do meu amigo, colega Sira, meu amigo Sira, religioso Sira, negro Sira, não particularmente a minha família. Eu agradeço ao meu amigo, e eu agradeço à sua principal partida pela responsabilidade que elaerve. De verdade, a paroquia-catedral é uma desolah. Eu agradeço ao seu servidor, e eu agradeço à sua Gaziant é uma desolah. o dia que dá para mim.